Na boca do povo, Davi, é do Paracatu Ê, é do Paracatu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já no final do jogo Correu Danilo Taporanga O que é isso? 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 É uma sensação muito boa Muito gratificante Muito gostoso Poder jogar com a torcida do nosso lado E melhor ainda participar com o gol Vai lá de novo que ela merece Vai lá que ela merece É o que é isso? É isso aí, Davi Uma atuação que é isso? O 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 que é isso? Esses caras aí merecem Então o que é isso? O mínimo que a gente deveria fazer É conseguir esses três pontos Para coroar a nossa torcida com essa vitória E descansar Porque domingo tem mais Valeu Manteiga Parabéns Rato 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 Lateral rápido Estou no primeiro tempo ali ainda Nós estamos em muita costura né? E nos jogou bem A equipe teve momentos difíceis durante o jogo Com o aumento somente Tomou o gol Mas hoje dá alegria ao torcida aí Uma vitória importante Que coloque a equipe Um lugar melhor na tabela Graças a Deus a gente trabalhando forte A gente já tinha duas derrotas em casa Mas hoje a gente conseguiu quebrar essa zinca E agora embalar E o próximo jogo agora conseguiu os três pontos novamente Você falou em zinca, mais do que zinca Porque você está na frente do placar O jogador a mais, depois expulsa Pede dois jogadores O Davi ali fazendo a grande jogada Junto com o Danilo e o Paracatu Sai com uma vitória muito importante aqui hoje Afinal essa vitória dá uma tranquilidade no time Graças a Deus agora a gente vai ter uma semana boa de trabalho Felicidade em trabalhar E é isso aí, vamos continuar trabalhando forte Para conseguir convencer todos Bom descanso, valeu Rato Obrigado As torcedoras do Paracatu Que apoiou a equipe até o último momento Sai hoje com a vitória mais do que merecida Essa grande torcida do Paracatu Parabéns galera